Play Clara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco? Passa e se pergunta Quer ficar com dente сколько? Índio come chota, índio come chota Índio come chota, índio come chota Índio come chota, índio comeu chota Índio Come chota, índio come chota I just wanna give up what I want Índio come chato Igual a esse não tem Quer ficar com dente branco? Passa espermocão